mexendo em configuration é em configuration beleza pera tá não vamos ver vamos jogar aqui aqui vai o lab 2 lab 2 lab 1 do universo craft o id é esse aqui mc.universocraft.com o id é esse funciona em qualquer minecraft pirata original e eu vou ter que destruir a forma dos cards com o aparelhos é só isso deixa eu acessar aqui a live a liverson a qualidade está meio ruim mas olha que dá o 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 caiu com esse cara o meu amigo agora vamos jogar outro que é só a batalha mesmo batalha no céu o 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